A senhora Janja da Silva, esposa do presidente Lula também, sendo recepcionada ali pelas autoridades chinesas nesta visita oficial do presidente brasileiro ao colega chinês. Lembrando que o presidente Lula está no segundo dia desta viagem à China e oficialmente então agora ele está sendo recebido na sede do governo chinês, o presidente Xi Jinping cumprimentando também membros da comitiva brasileira. Estamos vendo aí vários ministros que acompanham o presidente Lula nesta viagem à China e neste momento o presidente Lula caminha ao lado do colega chinês Xi Jinping, que o recebe oficialmente com as honras ali do Estado chinês ao chefe de Estado brasileiro. Na sequência desta cerimônia devem ser executados os hinos nacionais do Brasil e da China, por isso os dois presidentes se dirigem ao local de honra aí desta cerimônia. Esse é o momento, portanto, da revista As Tropas. Os dois presidentes caminham lado a lado, as tropas ali perfiladas, em sinal de respeito às autoridades, nesta cerimônia de recepção ao presidente Lula. Tivemos aí toda essa parte formal da recepção ao presidente Lula e agora o presidente Lula Lula e o presidente Xi Jinping se dirigem aí para o interior do Palácio do Povo, que é a sede do governo chinês, ao término desta cerimônia de boas-vindas ao presidente brasileiro. Uau! Uau!